Com mais ninguém Com mais ninguém Se for pra ver com outros olhos Então não olho mais pra ninguém O nosso amor é casos nosso Se eu não partilho mais com ninguém E apesar de tu tá zangada De todo drama Nós estamos bem De ter comigo na tua cama De todo nada Nós estamos bem Tanto tempo, tanta volta Luta grossa, maca nossa Olha baby, olha o drama Olha cama, nos lençóis O mundo já sabe que eu sou teu A chama Cesar reacendeu Por isso a baby não se cansa Eu faço a fundo, arranca a trança Amor o novinho é só teu Cabeça pra cima, olhos pro seu Eu nunca aprendi a ser o meu Quase perdeu o bom que viveu E o coração repouso no teu De todo nada tu e eu De todo nada estamos bem Olhar tão claro, olha bem Vou andar com outros olhos Então não olho mais pra ninguém O nosso amor é casos nosso Se eu não partilho mais com ninguém E apesar de tu tá zangada De todo o drama De todo o drama nós estamos bem De ter comigo na tua cama De todo o nada nós estamos bem Se for pra ver com outros olhos Então não olho mais pra ninguém Então não olho mais pra ninguém Então não olho mais pra ninguém O nosso amor é casos nossos E eu não partilho mais com ninguém E apesar de tu tá zangada De todo o drama nós estamos bem De ter comigo na tua cama De todo o nada nós estamos bem Tu és a primeira dama Fica calmo, evita o drama O amor sussurra na tua cama Entrega-te de corpo e alma